Fala galera, Ricardo Vlogs trazendo mais vídeo para o canal galera No vídeo de hoje vou fazer aqui o quarto Ricardo Responde, beleza galera? Então peguei umas respostas, umas perguntas aí dos inscritos do canal aí pelo Whatsapp Se você não tem meu Whatsapp ainda, o número do meu Whatsapp vai tá aqui na descrição Vai tá meu Face aqui também, meu Instagram, tudo aí é nóis galera, vamos lá, roda a vinheta Bom rapaziada, então a primeira pergunta do Ricardo Responde é do Mr. Pedim que vai tá aqui ó O que te inspirou a ser youtuber? O que me inspirou a ser youtuber galera foi o meu irmão O meu irmão que tem o canal Ronaldo vs Culinária que o canal dele vai tá na descrição também O canal dele, tipo, ele fazia vídeo e tal, eu fiquei olhando assim, bah deve ser tu ir fazer vídeo Bom galera então, segunda pergunta aí É, sua família, sua família te apoia ser um youtuber? A pergunta foi do Max, muito obrigada hein Max, salve pro Max O canal dele também vai tá na descrição Galera, se minha família apoia ser youtuber? Minha mãe me apoia, meu pai me apoia, meu irmão faz vídeo, então acho que todo mundo apoia É tipo uma coisa saudável, não tô na rua, não tô fazendo besteira Bem na hora que eu vou gravar, começo a passar um monte de carro Mas voltando aqui então, minha família super apoia e eu sei youtuber Vamos pra próxima pergunta Terceira pergunta então galera, do Marcelo Gamer, salve para o Marcelo Gamer O que te incentivou a gravar vídeo no Youtube? O que me incentivou a gravar vídeo no Youtube foi, a primeira coisa que me inspirou foi meu irmão O canal dele vai tá na descrição, eu vou falar aí pra vocês O que me incentivou a gravar vídeo no Youtube galera? É porque tipo, como eu olhava muita gente Desculpa que eu tô olhando pra lá, é porque eu tô olhando o céu aqui que tá muito bonito Mas o que me incentivou a gravar vídeos no Youtube Foi os Youtubers grandes galera, quando eu olhava lá o Rezende da Moeba, Lucas Neto, Felipe Neto Não, mentira galera, eu gosto de ser Youtuber por causa de fazer vídeo e tal, eu gosto disso O que me incentivou foi os Youtubers grandes mesmo, beleza galera? Vamos pra próxima pergunta Bom galera, então, quarta pergunta aí é do Renan Puto É um colega meu, beleza galera? O que você pretende fazer quando chegar em 10k? Galera, quando chegar em 10k eu pretendo fazer assim Meu Deus, eu nem sei o especial que eu vou fazer Imagina, se eu 2 mil inscritos eu dancei na rua Se você não viu, o link vai tá na descrição também Se você não viu esse vídeo, vê lá que tá muito top, teve muita view Olha lá e dá o like né, porque dá o like, também dá like nesse vídeo aqui Galera, se eu chegar a 10 mil inscritos eu vou fazer um especial muito, muito grande galera E pra quem não viu aí, se você ir pra baixo nos meus vídeos aí vai tá lá Se eu chegasse a 10 mil inscritos eu ia platinar o cabelo galera Vamos ver se essa aposta ainda tá em pé ou não, não sei né Olha lá o vídeo Não vou botar o link na descrição porque... Ah, eu não quero botar mesmo Então, próxima pergunta galera Bom galera, a quarta pergunta então é do G.Anderson Ricardo Qual sua meta para 2018? A minha meta pra 2018, ele tá falando tipo meta de inscritos, beleza galera? Agora é outubro Eu tô com 2.500 e poucos inscritos aí Que eu não sei quantos exatamente Mas eu tô com 2.500 A minha meta pra chegar até 2018 lá, o primeiro dia de 2018 É uns 3.000, 3.500, beleza galera? Eu acho que eu posso alcançar essa meta até o fim do ano Até uns 3.000, 3.500, beleza galera? Vamos, próxima pergunta Bom rapaziada, então a última pergunta é do ZikaTV Como foi que a placa é proibido foi colocada lá? Mano, essa aí é difícil hein Porra, essa aí é difícil de responder Porque tipo, o cara teve que pisar lá Mas se é proibido pisar na grama Como é que ele pisou na grama, entendeu galera? Então é tipo... Mas ele pisou na grama sim Porque tipo, se a placa não tava lá ainda Ele podia pisar Aí quando ele botou, ele saiu Aí depois que ele botou não podia pisar, entendeu? Acho que tá aí a resposta Então galera, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse aqui é o Ricardo Responde 4, beleza galera? Se você quiser ver os outros Ricardo Responde Está aqui embaixo Vai tá a playlist Vai aqui do lado, aqui em playlists Vai tá aí todos os Ricardo Responde Só olhar desde o 1 até o 4 Beleza galera? É isso aí As pessoas que comentaram Fizeram as perguntas Os canais, quem tiver canais Vai ter aqui embaixo Vai tá o link dos canais deles Se você quiser Não acessar o Zika O G Anderson O Mr. Pedim Tá todo mundo aí Embaixo Ronaldo vs Culinária Então é isso Deem o like no vídeo Pra fortalecer o canal Se inscreve Se inscreve aqui embaixo Pra gente chegar a 3 mil inscritos Fazer um super especial Dançando na rua de novo Beleza galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o like Não se esquece Se inscrever no canal Até a próxima Valeu Falou E fui Pilada Surra de pau mole Surra de pau mole Surra de pau mole